O nosso estúdio aqui tá uma delícia porque a gente vai falar com informação de uma forma muito gostosa de índice glicêmico com ele, queridíssimo doutor Claudio Mutti. Oi Carol, obrigado Carol, saudades, senti sua falta nos últimos tempos, faz um tempinho que você não vem me ver. Faz um tempo, mas é sempre ótimo. Mas vou falar uma coisa pra você Carol, seu programa fez 11 anos, parabéns, programa maravilhoso e eu lembro, não sei se você vai lembrar, das primeiras vezes que eu vim aqui você falou assim você lembra disso, talvez você lembre, você falou assim, eu não quero o seu melhor, eu quero mais que isso, que o meu público merece. Você lembra que você falou isso pra mim? Eu lembro. Porque o meu melhor, o meu melhor é pouco, tem que ser mais que o melhor. Falei, opa, então tem que... Nossa doutor, e 11 anos, né, que você tá com a gente há tanto tempo, eu te conheço, acho que desde a época do Best Shop TV. Best Shop. E é muito legal quando a gente, você sabe que com essa história dos 11 anos e a gente, eu, toda a equipe, né, a gente vai lembrando de algumas coisas e vocês convidados trazem também essa bagagem, a gente se ligou que em 11 anos a gente formou um público, né, um público mais atento, um público mais questionador, um público talvez mais preocupado com esse tipo de assunto, coisa que, né, há 11 anos a gente não tinha. E claro que, embora muitos programas femininos trouxessem esse tipo de informação, a gente tentou fazer de uma forma diferente. Diferente, cada vez melhor, melhor. As pessoas falam muito bem do seu programa, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada sempre, é um prazer ter vocês. E eu já elogiei Juju, porque isso aqui ficou o máximo. A gente vai falar de índice glicêmico, de carga glicêmica, de alimentação saudável, de quantidades. E aí, já temos uma ilustração só pra vocês já, né, irem gravando e entendendo um pouquinho, né, doutor Claudio? Vamos começar explicando, então, de fato, o que é o índice glicêmico. O índice glicêmico é a seguinte coisa, cada alimento tem um índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato desse alimento entra pra sua circulação, entra pro seu sangue, entra pro seu corpo na forma de glicose. Então, quanto mais rápido ele entrar, mais rápido você vai fazer glicose no seu sangue. Então, isso é super importante saber, quando você faz rapidamente glicose, muita glicose, a sua insulina sobe rapidamente também. Insulina é um hormônio inflamatório, como eu sempre falo, é o hormônio que mais causa doença. Porque todas as doenças vêm de inflamação. Insulina é importante, mas em quantidade grande, ela te inflama e causa todas as doenças. Então, temos que ficar atento à seguinte coisa, alimentos com alto índice glicêmico que passam depressa pro seu sangue na forma de glicose, tem que tomar cuidado, porque aumenta a sua glicose e aumenta a sua insulina. E esses alimentos, quando aumenta depressa a sua insulina, a insulina faz o quê? Abaixa a glicose. Manda glicose pras células, manda glicose porque ela é lipogênica na forma de gordura. Daqui a pouco você tá com fome. Então, alimentos de alto índice glicêmico são alimentos que te saciem com menos tempo. Daqui a pouco você tá com fome. Então, é muito atento a isso daí. Doutor, sabe o que eu ia te perguntar também? Tem alguma situação que usarmos esses alimentos podem trazer benefícios? Então, quando a gente pensa, de repente, numa prática da atividade física, é uma estratégia, dependendo do treino e dependendo ali da pessoa, usar alimentos com alto índice glicêmico? Sim, boa pergunta, Carol. É isso mesmo. Então, se eu vou fazer uma atividade física, eu vou gastar muita energia, então alimentos que têm alto índice glicêmico vão me beneficiar. Porque eu como, rapidamente vai ter glicose no meu sangue e isso me dá energia. Então, é bom. Outra coisa que eu falo. Então, é só falar o alimento, falar o índice glicêmico de cada alimento, é eu decorar uma tabela e vim falar aqui. Ou vocês olham na internet e vão achar o índice glicêmico de cada alimento. O importante é saber o que você precisa ao longo do dia. Tá. Ou você vai no seu nutrólogo, no nutricionista, vai falar quanto você precisa de carboidrato, quanto precisa de gordura, quanto você precisa de proteína e de fibras. E aí, fazer uma mistura que não seja tão ruim esse índice glicêmico. Porque o índice glicêmico de um alimento, quando é muito rápido, passa depressa na forma de glicose para o seu corpo, que faz mal. Mas, se você pensar numa refeição, você juntar alimentos de índice glicêmico alto e índice glicêmico baixo, você diminui a passagem dessa glicose para o seu sangue. Então, você vai passando mais lentamente. Se você passa lentamente, você não sobe muito a insulina, que é um hormônio inflamatório. Então... Você equilibra. Exatamente. É fazer a combinação. Não adianta eu falar assim, ah, eu vou comer, eu preciso de 40, 50% de carboidrato, 30% de proteínas, 30% de gorduras boas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer... À noite, eu vou comer só o carboidrato. Não, fez errado. Você comer só o carboidrato para passar rapidamente para o seu sangue glicose. Daí, a glicose aumenta a insulina e te faz mal. Então, tem que fazer misturas. Saber índice glicêmico é fácil de saber, como eu falei, na internet. E agora, nós vamos mostrar aqui. Ah, a gente vai deixar foto no nosso Instagram, porque aqui está muito bem representado, né? Então, algumas coisas chamam até a atenção. Antes até, doutor Claudio, então, de você falar de cada um, vamos colocar uma tabela na tela para a gente ter ideia do quanto é, então, o alto, o médio e o baixo, né? Você separou aí para a gente. Então, quando ele é menor que 55, é um baixo índice glicêmico. De 56 a 69, é um médio. E acima de 70, a gente tem um alto índice glicêmico. No entanto, além do índice glicêmico, a gente também tem... A carga glicêmica. Por que a gente tem que saber da carga glicêmica? A carga glicêmica é um tanto de alimento, ele pode passar depressa ou mais devagar. Mas tem que saber quanto que esse tanto de alimento vai te dar de glicose. Isso é super importante. Quando eu tenho um alimento que tem uma carga glicêmica alta, ele vai te dar muita glicose. Mas eu preciso desse alimento. Então, você vai fazer o seguinte. Você, para não ter essa carga alta de glicose no seu sangue e aumentar a sua insulina, você vai misturar com outras coisas. Carboidrato, misturar com proteínas, misturar com fibras. Daí, o que vai fazer? Passa mais devagarzinho. Tudo que você precisa ao longo do seu dia, passa devagar e não sobe muita insulina. E você fica mais tempo com saciedade. Se você pensar, quando você come um macarrão, só um macarrão, ah, que gostoso comer só um macarrão, mas daqui a pouco você está com fome. Por que você está com fome? Porque ele tem alto índice glicêmico. Se você come um macarrão, todo o carboidrato dele passa rapidinho para o seu sangue. Glicose para o seu sangue. Aumenta a insulina, daqui a pouco abaixou a sua glicemia. Ah, eu estou com fome. Então, quando você faz isso sem fazer essa mistura, você não se beneficia. Vou deixar uma perguntinha e já volto, que é o seguinte. A gente pode usar uma regrinha que, na grande maioria, ou para todos os alimentos com alto índice glicêmico, a carga glicêmica também vai ser alta. Será que a gente pode, então, usar essa regrinha? Quanto maior o índice glicêmico, a chance da carga glicêmica ser alta também existe? Tem a chance de ser. Mas é o seguinte, existem alimentos que têm índice glicêmico alto. Por exemplo, você come, rapidamente passa na forma de glicose para o seu sangue. Mas tem a carga glicêmica pequenininha. Um exemplo é a melancia. Vai ter alimentos pegadinha, então. Alimentos pegadinha. Lembrando que o quê? Quando você fala, ah, eu vou fazer um suco de frutas, um suco natural para a minha família, vou fazer um suquinho de laranja natural, não é uma boa opção. Porque você, quando faz o suco, você separa o suco do bagaço e aí acontece o quê? O índice glicêmico aumenta muito, porque passa muito depressa no seu sangue. Passou depressa no seu sangue, vai aumentar a sua glicose e vai aumentar a sua insulina. Então, a gente tem que pensar muito, não precisa decorar. Vamos começar a pensar nas coisas. O que fazer para a gente diminuir o índice glicêmico? Então, se você tiver a sua tabela de índice glicêmico, que é fácil de pegar na internet, o que for alto índice glicêmico e o seu nutrólogo, a sua nutricionista falou, não, isso que você vai comer, que é bom para você, você faz o quê? Você junta com coisas que têm baixo índice glicêmico. Por exemplo, o arroz tem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. Então, eu posso associar o famoso arroz e feijão, porque o feijão tem fibras, salada, muita folha. Lembre-se, se você quiser ficar bem, tem que ser muita folha, uma carne, uma carne moída, qualquer coisa assim. Você vai abaixar o índice glicêmico, mas você vai receber todos os nutrientes que você vai precisar. Só que devagarzinho vai passando para você. Isso tem que ser bem pensado. Comer coisas de alto índice glicêmico à noite é horrível. As pessoas falam assim, ah, é como um lanchinho, um pãozinho de noite. Você fez coisa errada, porque o pãozinho tem alto índice glicêmico, alta carga glicêmica. Comeu, aumenta a sua glicose de monte. Você nem vai utilizar essa glicose, porque você vai dormir. O que acontece, aumenta a sua insulina e te inflama. Então tem que pensar, à noite, evitar os alimentos de alto índice glicêmico. Evitar, evitar os carboidratos, o máximo que você puder evitar. Mas eu gosto de comer uma coisinha, eu gosto de comer um arrozinho. Ah, você come um pouquinho de arroz, você põe uma saladinha e um grelhadinho. Mas evitar coisas de alto índice glicêmico. E quando for comer coisas de alto índice glicêmico, colocar outras coisas de baixo índice glicêmico, como as fibras e as proteínas. E aí, em relação às frutas, eu não parei de falar ainda. Não, nós vamos falar das frutas. Eu só ia pedir para os meninos mostrarem, para fixar bem, o que você destacou como alto índice glicêmico. A gente vai deixar a foto depois lá no nosso Instagram. Então aqui tem suco, que você já disse, a gente não vai usar polpa, mas tem toda... A fibra vai embora e fica só o que tem o açúcar, né? Exatamente. Então aquelas bolachinhas, biscoitinho, a batata, o pão, melancia está aqui, mamão. Tem refrigerante, a fruta que está aqui é a manga, uva passa, abacaxi também? Abacaxi também. Sabia. Também tem alto índice glicêmico. Carga glicêmica não é tão alta, mas você come abacaxi e passa rapidinho. Eu sempre falo, a pessoa fala assim, eu gosto de comer um mamãozinho, uma banda de mamão de manhã. Come, mas aí você põe chia, linhaça. O que ela faz? A chia e linhaça segura essa glicose e passa devagarzinho. Se não colocar uma coisa, só comer uma mão, vai passar depressa a glicose para o seu sangue, vai muito rápido. Daí aumenta a sua insulina, diminui a quantidade de glicose, daqui a pouco você está com fome. Então para você melhorar, ficar mais tempo saciado, põe umas coisinhas juntas ali, uma linhaça. Que vai diminuir. Que vai diminuir bastante. Vamos falar então do médio, aqui também temos alguns exemplos dos grãos, tem aqui grão de bico, tem feijão preto, tem pão integral, abóbora, essa abóbora pescoço, macarrão integral, a batata doce, morango, kiwi, aí aqui também tem mais um pouquinho de macarrão integral e a fruta com a casca. Exatamente, comer a fruta com o bagaço é a melhor coisa do mundo, né? Não fazer suco, ah, mas eu gosto de suco, mas eu sei que você gosta, tem tanta coisa que a gente gosta que nos faz mal. Se você está querendo deixar a sua saúde perfeita, da sua família perfeita, então vamos nos ligar nesse momento. Vamos fazer um tempo assim, ó, daqui a um tempo já está todo mundo muito bem, eu vou tomar um suquinho de laranja, ok, mas vamos fazer isso aí. O feijão é importante, porque o feijão te fornece vários nutrientes, vários aminoácidos e uma coisa para falar também, o feijão que eu sempre falo, deixar o feijão dois dias de molho, eu já falei uma vez aqui, dois dias de molho, ele libera mais nutrientes para você, ele fala assim, eu vou virar uma planta e te entrega mais nutrientes. E quanto ao macarrão, quanto ao arroz, outra coisa importante de falar, quanto mais cozido fica o macarrão e quanto mais cozido fica o arroz, ele tem índice glicêmico maior, então ele te manda muita glicose para o seu sangue e isso é ruim. Então, o macarrão, o melhor seria macarrão al dente e o arroz seria o melhor, o arroz adormecido e o macarrão adormecido também. Porque o macarrão... Ele já liberou. É, quando ele fica adormecido, o dia seguinte, o que acontece, essas unidades que iam passar para você de glicose, elas ficam mais juntas, é o chamado amido resistente, ela tem maior resistência, então, resistência, então está no seu estômago, no seu intestino e absorve mais devagarzinho. Que legal! Então, é mais gostoso do arroz comer feito na hora, mas se você quiser ser saudável... Estratégia. É, mas não pode ser só o arroz, nem só o macarrão, ponha verdura, ponha... Vou fazer o macarrão, o quanto mais integral é melhor. E você pode colocar um atum no macarrão que fica uma delícia, colocar uma sardinha, colocar um azeite para melhorar esse índice glicêmico. Vamos, então, falar do baixo também, olha lá, o que está aqui sendo representado e muitos legumes, né? Assim, deve ter uma infinidade. Aqui você colocou o espinafre, mas acho que alface entraria, rúcula, abobrinha, berinjela, chuchu... Todos os verdes, então, isso é bom você pôr na sua alimentação, além de baixar o seu índice glicêmico, melhorar a quantidade de glicose na sua circulação, ele vai ajudar o seu intestino a produzir bactérias boas, que são os probióticos. Os probióticos são ávidos por folhas verdes, ávidos por água, então você tem que pôr bastante, que não só abaixa o índice glicêmico, como também ajuda o seu intestino. Outra coisa interessante, quanto mais cru você puder comer, é melhor, porque o cru tem baixo o índice glicêmico, vai te oferecer tudo o que você precisa de nutrientes, vitaminas que ele tem. Mas vai ser o quê? Passar devagarzinho. É outra coisa, nós queremos que o nosso alimento passe devagarzinho a glicose para o nosso sangue. Passou devagarzinho, ele é muito mais saudável. independente, eu vou comer 10 coisas ao longo do dia, mistura essas 10 coisas de uma maneira que não fique só os índice glicêmico alto, só os carboidratos que geralmente têm índice glicêmico alto. Põe outras coisas juntos, põe a sua folha, oleaginosas são coisas boas que você pode colocar no arroz, você pode colocar as folhas no seu arroz também, porque muitas crianças dizem, ah, eu não gosto de folhas verdes, não gosto de nada verde, então você mistura no arroz para dar essa diminuída no índice glicêmico, inclusive também você pode misturar as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, avelã, isso ajuda também, e o gosto é bom. A diminuir, tá aí. Tem perguntinha do público já, quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Gustavo, um beijo para você. É verdade que podemos reduzir o índice glicêmico e prolongar a saciedade, adicionando fibras e gordura boa? Então, azeite, ele coloca já o exemplo das castanhas, proteínas magras. Exatamente isso aí, o seu público é inteligente mesmo, é exatamente isso aí. Se eu quero diminuir o meu índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que vai encher de glicose no meu corpo e me deixar com mais tempo de saciedade, é isso aí. Coloca azeite, coloca folhas, coloca o feijão junto com arroz, coloca as oleaginosas, coloca uma carne também, porque tudo isso aí é uma refeição. Quando a refeição está cheia dessas coisas de alto, médio e baixo índice glicêmico, vai prevalecer a média de tudo. Não é, ah, tem uma coisa de alto índice glicêmico, passar a glicose rápido. Não, prevalece a média, daí vai te entregando um pouquinho, aos pouquinhos. Então, você fala, opa, está vindo glicose, eu estou com saciedade, olha que bom. Então, a sua insulina não aumenta, é a coisa mais perfeita, perfeita o que ele falou. E doutor, a gente não está falando só para quem tem diabetes ou para quem é pré-diabético, isso aqui é para todo mundo. É geral, é para todo mundo, é geral. Então, repito, se você quer saber índice glicêmico, carga glicêmica, é legal você saber, mas o importante é você saber que você fazendo essa mistura, você melhora a sua saúde, não só para os diabéticos, como para todo mundo. A saúde vai ser muito melhor, porque insulina, se ficar na quantidade boa, certinha, você vai estar com saciedade e não vai aumentar a sua insulina, que é um hormônio inflamatório. Tá, e tem perguntinha, olha lá. Obrigada, Valdomir, um beijo. Pensando na alimentação, o ideal seria pensar no índice glicêmico ou na carga glicêmica? O que é, não sei se a gente pode colocar assim, mais importante ou o ideal? Porque além disso, ainda tem a caloria, o gasto energético do dia, tem algumas outras coisas além desse nosso assunto, né doutor? Então, é interessante, as pessoas perguntam isso aí, o que é mais importante? O índice glicêmico, a velocidade que passa ou quanto de glicose vai te dar? Os dois são importantes, mas tem que pensar, veja quanto que você precisa, você vai na sua nutricionista ou você vê o que eu vou precisar ao longo do dia e aí você tem que pensar, se eu pensar só no índice glicêmico, não dá certo, porque eu vou precisar desses nutrientes. Então, coloque coisas que vão abaixar esse índice glicêmico. Então, os dois são importantes, índice glicêmico e carga glicêmica. Lembrando, o arroz tem alto índice glicêmico, ou seja, passa a glicose depressa para a sua circulação e uma carga glicêmica, uma quantidade grande. Os dois são importantes, os dois vão estimular a sua produção de insulina e a insulina é inflamatória. Tá aí, dá tempo de mais uma, Glauça? Pra fechar. André, obrigada, um beijo. É verdade que os sucos são altamente calóricos? Então, os sucos são, sim, calóricos, por quê? Se você pensar, vai fazer um suco de laranja, quantas laranjas vai pôr? Três, quatro, cinco laranjas. Uma laranja é boa, ela te dá energia, ela te dá vitaminas, vitamina C, mas quando você põe várias laranjas e faz um suco, o que acontece? O índice glicêmico aumenta, passa depressa, enche de glicose, a frutose, que é a glicose da fruta, te enche e vai aumentar a sua insulina. E fora isso, é muita caloria. Uma laranja tem X caloria, quatro vai ter 4X. Então, o suco de laranja não é bom, o suco nunca é bom. Tá aí. Estourei tudo que podia e que não podia, mas depois, doutor, se você tiver um tempinho, tem perguntinhas lá no nosso Instagram, se você puder... Eu respondo, sim. Responder sempre gentil e eu acho legal deixarmos a foto, né, com esses exemplos, que ficou muito legal aqui no estúdio. Arrasou, viu, Juju? E lembrar realmente, né, são... E aqui a gente tá falando de comida e de alguns produtos alimentícios, industrializados também, que entram nessa história, não dá pra gente esquecer. Mas vai lá no Instagram do doutor pra mandar mensagens também, conhecer mais esse trabalho, super bacana, referência na área, nutrólogo, doutor Claudio Mutti, no Instagram, arroba doutor abreviado, Claudio Mutti, com dois T's e I no final, tudo junto, arroba doutor abreviado, Claudio Mutti, dois T's e I no final, já encontra o trabalho dele. Obrigada sempre, viu? Obrigado. Pela confiança, eu adorei, vocês arrasaram. Ficou lindo? Obrigado.